Voltamos com todo o seu nesse 12 de junho e eu, músico, apaixonado por música, eu estou aqui em estado de graça. Eu estou muito feliz em receber esse quarteto que é mais do que fiel à maior paixão musical da história da minha vida. A maior, a única, a insuperável, o que você quiser, banda de rock do mundo, que foram os Beatles. E eles aqui estão para me levar de volta à minha juventude e me matar do coração um pouquinho nesse dia dos namorados. Olha só, Robert Sow, Beatles! E a única, a única. Eu queroлеar, Barry. Quando eu digo algo, quero desplazar seu cara. Eu queroatesar seu cara. Eu quero Mayor do объяс deixa eu especializar em mim. Você deixe por me ser seu single, e por favor diz para mim. A CIDADE NO BRASIL Yeah, you got that something I think you understand When I say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand And when I touch you, I feel happy Is I, yes, such a feeling That my love, I can hide I can hide, I can hide Yeah, you got that something I think you understand When I say that something I wanna hold your hand 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 O baixo Hofner violino Que é o baixo do Paul E esse é o verdadeiro É, inclusive Aí uma Gretchen A Gretchen era a guitarra predireta do George O Hickenbacker que foi imortalizado pelo John Até os trejeitos dos caras é igual Não sei E Ringo Starr com a sua Ludwig Olha, eu vou dizer Fora o Amp, Vox Tudo isso é importante, sabe? Eu tô falando dessas coisas Mas tudo isso é muito importante Porque pra você fazer um cover de verdade Essas coisas tem que estar presentes A bota é igual Sabe? O terno é igual É tudo É muito legal Eu não sei Maurício, vocês reproduzem os vidros De uma forma absolutamente impecável Obrigado Mas deve ter alguma O que é mais difícil? Porque, filosoficamente, é isso aí O timbre é o mesmo A abertura de voz é a mesma Mas deve ter alguma dificuldade Qual é? Bom, primeiro nós somos movidos pela paixão Como você Obrigado Bem-vindo ao clube Bom, não é fácil, né, Rony? É um trabalho que demanda muito trabalho Demanda muito tempo Ensaiando, escutando Quando você quer fazer o papel de outra pessoa É difícil Geralmente, quando você é músico E você sabe disso Quando você tem a liberdade de poder Tocar da sua maneira uma coisa Agora, quando você tem que reproduzir O trabalho é maior Sem dúvida A maneira de tocar A maneira de cantar Você fazer o papel desse personagem Demanda muito trabalho Não é fácil, não Porque, olha A fidelidade, inclusive Tudo bem Fidelidade musical Mas a fidelidade da própria filosofia dos Beatles Os três jeitos Tudo isso me impressionou muito Bom Pro Dia dos Namorados Você tem algumas sugestões? Não Pro Dia dos Namorados Pra agora, nesse momento? She loves you? Ok Eu cantei inteira I wanna hold your hand Ali, feito doido Pensi que tinha 5 anos de idade Não tinha 5 Nessa época eu tinha 19 20 Eu já era nascido Em 66 Tinha 15 anos também? Eu nasci Você é de quando? 64 64 Eu sou de 44 Eu tenho 74 anos Mas quando eu sou Beatles Tenho 15 É isso aí Robert Sobe Biddos Bom 2 She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah Take a loss in love When I saw her Yeah, she jay Yeah, yeah The tears she's taken off And she told me what she's saying She said she loves you And you know that can be bad Yeah, she loves you And you know you should be glad She loves you She said you hurt her soul She almost lost her mind And now she says she knows You're not a early guy She said she loves you And you know that can be bad She loves you And you know you should be glad She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad You know it's up to you I think it's only fair Right, I've hurt you too I apologize to her She said she loves you And you know that can be bad Yeah, she loves you And you know you should be glad She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you Yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad With a love like that You know you should be glad With a love like that You know you should be glad Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu mereço Ainda mais esse agradecimento Que o Brian Epstein ensinou, né? Exatamente E eu queria fazer isso também Aí quando começou a faltar Um pouco de cabelo Eu aí já fiquei um pouco Mais pra trás Ó, eu vou dizer uma coisa Você que tá vendo a gente aqui Eu vou de Yellow Submarine Pro intervalo Mas eu volto já com essa turma Que não é nostálgica É up to date Não existe nada mais Up to date, moderno Do que esse som Me espera Volto já com eles Nós estamos de volta Nesses dias dos namorados Aqui no nosso palco Essa banda que faz uma Homenagem incrível Ao Fab Four Os Beatles Minha grande paixão Eles são a Rubber Soul Beatles Com o seguinte serviço No dia 15 Agora vamos estar em Rio Claro Vou perguntar onde? Fala Maurício Onde é que é? Fala aqui Senão não adianta nada Rio Claro Nosso anunciante No Centro Cultural Roberto Palmare Tá Próxima sexta-feira Estaremos lá Estão nos vendo agora lá Então você fala Que horas? A partir das 20 e 30 horas Tá bom Então vou ficar contigo aqui de novo Porque no dia 16 Estão em São Paulo Aonde? Clube Banderantes São Paulo Clube Banderantes Tá Horário nem sonhar, né? Não dá? Tudo bem Bom Cada um sabe uma agenda Lógico Agora Mais datas no site robertsoulbeatles.com.br É isso? Ok É Instagram Alguma coisa? Instagram Tem o Robert Soul Beatles Temos também no facebook.com.br Robert Soul Beatles Algo mais, John? Remember? Orkut? Não, não Orkut Orkut, maravilha Minhas crianças Olha Eu quero Estou muito feliz Com a presença de vocês De fato De coração Você vê que não é brincadeira A gente em off Estava falando, né? Que eu estava encantado Com tudo isso Faz parte da minha vida Isso me Essa coisa da memória musical E no caso visual Que vocês me trouxeram Me deixaram muito feliz Obrigado Eu quero só Lembrar a você Que vocês vão encerrar O programa hoje Para mim Porque eu Sou filho de Deus Eu quero assistir O fim do programa Com vocês Tocando Então a noite toda Você vai ficando por aqui Amanhã tem mais Desejo a você Um finalzinho Do dia dos namorados Com muito amor Muitos beijinhos E claro Dentro do melhor abraço Viva Tchau Até amanhã Olha que coisa mais linda Robert Soul Beatles 1, 2, 3, 4, 5 Close your eyes And I'll miss you Tomorrow I'll miss you Remember Tchau Tchau